Vocês já ouviram falar na era carbonífero? Era? Período carbonífero? Deixa eu ver, período ou era, porque tem esses... Período carbonífero. Olha lá, período carbonífero, de que ano que foi isso? Compreendido entre 359 milhões e 299 milhões de anos. Esse período, gente, foi um período na história da Terra em que existiam insetos gigantes. Vocês já ouviram falar desse período? Esses insetos que a gente vê hoje, tipo libélula mesmo, centorpeia, tinha esses bichos só que, tipo, gigantes. É muito louco. É muito louco. Muito louco. Eu adoro essa questão de paleontologia, gente, eu amo. Por isso que eu amo dinossauros, assim. Esses bichos antigos, eu acho muito interessante. Muito interessante. E esses bichos do período carbonífero, é antes dos dinossauros. Antes dos dinossauros. Os dinossauros surgiram em 252 milhões de anos, se não me engano. Deixa eu ver se é 252. Período triássico. 52 ou 51? 252, olha lá. 252 milhões de anos. Período triássico. O Bruno falou na Austrália ainda tem alguns gigantes. É, a Austrália é um lugar aí sinistro, né, pra bicho grande. Tem uma aranha lá. Nossa senhora, que é o tamanho de uma bola de basquete, o pessoal fala. Maior que isso. Isso é louco. E é uns bichos venenosos, né, não é nem... Pior do que ser grande é ser venenoso, né, fazer mal pra gente. Ser venenoso, bicho. Olha lá, ó. Uma pessoa que botou aí, disse que não tem medo de... Não tem pavor de nenhum, bicho. Olha só, uma pessoa aí, ó. Sem pavores animalescos. Sem pavores do reino animal. Sem pavores do reino animal, bicho. Hum. Eu já fiz um vídeo, na verdade eu já falei disso em uma live. Só que foi uma live que eu fiz há tanto tempo. Que com certeza absoluta ninguém que tá aqui assistindo nesse momento ouviu falar disso. Ninguém aqui assistiu essa outra live, eu imagino. Vocês já pararam pra pensar um pouco nessas noções temporais? É algo que eu acho muito interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós, a nossa espécie, surgiu aí há mais ou menos 300 mil anos. O Homo sapiens surgiu há 300 mil anos. Deixa eu abrir até a calculadora aqui pra eu fazer as contas que eu vou fazer. 300 mil anos. Os dinossauros foram extintos. Não é tirando as aves que sobreviveram. Mas os outros dinossauros, a maioria, foram extintos há 66 milhões de anos. Milhões. A nossa espécie surgiu há 300 mil. A maioria dos dinossauros foram extintos há 66 milhões. Vocês têm noção da diferença entre esses dois números? Porque às vezes a gente não tem muita noção. Porque assim, tanto 300 mil quanto 66 milhões parecem números grandes. Né? 300 mil, nossa senhora. Mas, cara, a diferença pra 300 mil e 66 milhões é muito grande. A mesma coisa da diferença entre milhão e bilhão. Né? A pessoa tem um milhão de reais, a pessoa tem um bilhão. Por serem dois valores muito altos, a gente... O nosso cérebro, se ele não racionaliza, ele não... Normalmente ele... Ah, são dois valores grandes aí. Mas, gente, um bilhão é mil milhões. Vocês têm noção disso? Pega um milhão... Faz de conta que isso aqui é um milhão, ó. Esse espacinho aqui é um milhão. Você tem que colocar mil vezes isso. Mil. Não é nem dez, não é cem. É mil vezes isso aqui. Pra dar um bilhão. Mil vezes um milhão pra dar um bilhão. Então, essa diferença... Quer ver? 66 milhões, que foi quando os dinossauros foram extintos. Dividido por 300 mil, que é quando a gente surgiu. Dá uma diferença de 220. Então, se isso aqui, ó. É o período que a gente surgiu, que é 300 mil anos. A gente tem que colocar 220 vezes esse período. Né? Aqui. 300 mil, 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 300 mil... Fazer isso 220 vezes. Que é essa aí. E esse é o tempo que se passou desde que os dinossauros foram extintos. Isso é muito louco, né? Daria pra gente surgir mais 219 vezes. É muito louco isso. É muito louco isso.